Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR. Um decreto publicado esta semana permite que pessoas com deficiência possam entrar nas universidades e instituições federais de ensino técnico por meio do sistema de cotas. A repórter Gabriela Noronha tem mais detalhes e conversa com a gente ao vivo. Olá, Gabriela. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. Antes do decreto, a legislação já garantia cotas a estudantes de escolas públicas de baixa renda, negros, pardos e indígenas. De acordo com o sistema de cotas no Brasil, as instituições federais de ensino superior devem reservar no mínimo 50% das vagas no curso de graduação para estudantes que tenham frequentado o ensino médio integralmente em escolas públicas. Segundo o Ministério da Educação, incluir as pessoas com deficiência no sistema de cotas brasileiro foi necessário para se adequar a uma nova lei vigente desde dezembro do ano passado. A quantidade de vagas será definida de acordo com o número de pessoas com deficiência na unidade da federação da qual o estudante será matriculado e será considerado proporcional em relação à população do Estado ou do Distrito Federal em que estiver localizada a instituição de ensino, segundo o último censo do IBGE. Muito obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui no Repórter NBR. E a gente continua falando de educação. Cursos gratuitos de alemão e japonês vão ser oferecidos pelo programa Idiomas Sem Fronteiras do Governo Federal. Quem tiver interesse deve ficar ligado ao prazo de inscrição que começa ao meio-dia de amanhã e vai até o meio-dia do dia 8 de maio. E as inscrições podem ser feitas na página do programa na internet. As aulas de alemão são online, já as turmas de japonês são presenciais. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação e pós-graduação estrito-senso, professores e técnicos das universidades participantes. Mais informações em isf.mec.gov.br. O plenário da Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o projeto de modernização das leis trabalhistas. O texto foi aprovado ontem na comissão especial que analisou o tema. Nós vamos então saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo Lassalva, que está lá na Câmara dos Deputados. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, nesse momento o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, está lendo o seu relatório, o seu parecer, no plenário Ulisses Guimarães. Como você falou, esse relatório foi aprovado nessa terça-feira na comissão especial que analisou o projeto por 27 votos favoráveis e 10 contrários, mas os destaques não chegaram a ser apreciados na comissão. Para este projeto ser aprovado no plenário nesta quarta-feira, é necessária a maioria simples dos votos dos deputados presentes na hora da votação, respeitado o quórum mínimo de 257 parlamentares. Essa é a segunda sessão extraordinária dessa terça-feira para analisar o projeto de reforma trabalhista. Na primeira sessão, que se encerrou no começo da tarde, foi apresentado o requerimento pela oposição para a retirada do projeto de pauta de votação. Esse requerimento, ele foi negado pelo plenário, ou seja, ele não foi aprovado pelo plenário. Nessa segunda sessão, o mesmo requerimento também foi apresentado pela oposição e novamente rejeitado no plenário. Bom, esse embate, essa disputa entre governo e oposição vai se estender durante toda esta quarta-feira aqui no Congresso Nacional. É comum isso acontecer. A oposição vai se utilizar dos instrumentos regimentais para postergar a votação, fazer com que ela não aconteça, e o governo vai lutar para que isso ocorra, ou seja, vai lutar para que a votação tenha prosseguimento nesta quarta-feira aqui no Congresso Nacional. Sobre o projeto em si, bom, ele altera até 117 pontos da consolidação das leis trabalhistas, que é de 1943. Acaba modernizando, flexibilizando esta lei. Por exemplo, em boa parte do século passado, não existia o trabalho home office, que é aquele trabalho que as pessoas desenvolvem das suas próprias casas. Então, ele sequer está regulamentado na CLT. O projeto de lei de reforma trabalhista acaba regulamentando o home office. Um outro ponto que eu não falei na edição das 15 horas, é que o projeto de lei acaba extinguindo o imposto obrigatório que ocorre a cada ano para os sindicatos. Ou seja, aquele desconto anual que corresponde a um dia de salário do trabalhador e que vai para a manutenção dos sindicatos. Tanto trabalhadores sindicalizados como não. Então, pelo projeto de lei do deputado Rogério Marinho, essa contribuição passa a ser opcional e não obrigatória. Mas os pilares, os direitos trabalhistas, estão mantidos no projeto do deputado Rogério Marinho. Como, por exemplo, décimo terceiro, férias remuneradas anuais de 30 dias, descanso semanal remunerado, licença maternidade e licença paternidade. Então, vamos acompanhar aqui como é que vai ser o desenrolar desta quarta-feira. Que, Roberto, está movimentada no Congresso. Dá para perceber, Paulo. Muito obrigado aí pela sua participação. E a gente volta a chamar você em outro momento. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Outras notícias você acompanha em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho